Tô filmando Galera, ó Eu vou gravar pro canal aqui, gente Esta é a introdução magnífica deste vídeo Não, não vai ser, não Nossa, tá travando Galera, é que Este vídeo aqui, galera É uma longplay aleatória Longplay com este vídeo Eu acho que eu não vou conseguir, né Não, eu já O que eu tenho que fazer aqui? Olha a minha tela, olha a minha tela Pô, mano, tá de brincadeira, né Eu descobri se não fico Tá bom Ai, ó Ai Tá, mano, é Onde que é que eu fiz? Pera Eu vou descobrir Pera aí, aqui, ó Você não pode dar uma dica? Eu tô aqui há uma hora já Ah, tá Descobri já Valeu Não descobri nada E como é que eu sou isso pra mim, então? Amigo de coração Descobri nada Amassou, man Você é gay Eu não sou gay Eu não sou gay Ah, não, de novo Ah, não, 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 não Ah, não, de novo De novo, não 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 Galera, ó Half-Life 1 Vida pela verdade Meia vida Meia vida Uma vida cheia de Peito Uma vida cheia de consequências Fala por ai Meia vida doido Do João Freeman cara Ah João firma Eu fui o João galera Verdade O João firma O João firma é o irmão do Gordon Freeman Não que que foi isso Não 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 João firma Tô achando que eu não vou conseguir Passar isso aqui Seriamente Salve a todos que assistem Obrigado Mas eu acho que vai acabar Seja o like Seja no canal Seja no final do vídeo Ah É gente Obrigado 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 Obrigado.